Conversei com a Shinerai, meu filho, quatro motos a caminho, três ainda esse ano, novas possibilidades. É, americano, eu acho que talvez uma das notícias mais aguardadas pela galera que quer dar aquela iniciada no movimento custo nas motos de 250 cilindradas, ou até mesmo aquela galera que quer migrar pra motos de, vamos dizer assim, média pra baixa cilindrada, tem novidade por aí, porque eu falei com a Shinerai e nós temos quatro motos aí previstas, três ainda este ano de 2024. Como é que tá essa história toda? Vamos dar uma aquecida nesse mercado, porque a giripoca vai piar, meu filho. Quem tá nadando sozinho nesse mundo, nesse oceano vazio, não vai nadar sozinho muito tempo, mas não, tá? Vamos ficar esperto que a giripoca vai piar e a concorrência vai comer. Será que é porta de entrada pra outras marcas chinesas aqui no Brasil? Fica até o final desse vídeo, você vai saber dessa história inteira, mas antes, americano, senta o dedo no like, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário também, porque ao fazer isso aí, você diz pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, meu filho. Então, dá aquela moral pra gente. Americano, dá uma olhadinha daqui a pouquinho lá no site, no motodiario.com.br, porque as novas camisetas do canal Motodiário, eu vou lançar um modelo agora, e daqui uns dias mais uns modelos aí estão já à venda, meu filho. Então vai lá, dá uma olhadinha, dá uma moral pra gente, ajuda o canal, ainda veste essa camiseta aqui super transada, meu filho. Pensa que negócio muito legal pra você, beleza? Bora pro vídeo. É, americano, a Shinerai, né, cara, está aí na expectativa, aliás, Shinerai não, os brasileiros estão na expectativa da Shinerai colocar logo já atrasado pra caramba, né, cara? Era pra maio, depois virou pra junho, depois virou pro final do ano, e parece que vai ficar no final do ano pelo menos três novas motocas iniciais aí, né? São três de uma vez só. É uma lapada com três motos, são elas famigerada Denver, que seria a Lifan V16S, essa com a pegada mais custom, clássica, tradicional, né, que provavelmente é a moto que eu vou ter, né, porque eu fiz um contrato com eles, e eles vão me dar uma moto pra mim testar, falar pra vocês usar essa moto à exaustão, e falar pra vocês se realmente presta. E aqui no canal vai ser falado, não tem negócio de por que tá testando a moto, vai ter que omitir informação, porque a gente não trabalha dessa forma, e você sabe muito bem disso. Nós temos também a Titanium, que seria a Lifan V16S, essa custom com a pegada clássica, mas mais moderna, né, cara? Achei muito legal esse farol dessa moto, motorzão em V, a anterior também a Denver tem motor em V, essas motos serão trazidas muito em breve aqui pro Brasil, e muito em breve também começará a operação dessas motocas pela Shinerai, e o preço deve ficar entre R$ 18.000 e R$ 22.000. E o mais interessante é que essas motos, além de ter motor em V, elas vêm com a cavalaria aí um pouco menor do que a terceira moto, que seria a Lifan K19, vou falar da cavalaria primeiro, que fica na casa aí dos 20, 20 pontos, alguma coisa, cavalo de potência, mas como são motos que são mais leves que uma moto 350, por exemplo, como a Meteor 350, né, já fazendo um comparativo aqui, possivelmente a cavalaria mais baixa, né, ou a mesma cavalaria da Meteor, da Classic e também da Hunter 350, não será um impeditivo pra atingir uma velocidade um pouco maior, né, porque as motos, naturalmente, por terem um motor de 250, serão motos mais leves e são motos mais leves também. Em contraposição, nós temos a Iron 250, que é uma moto que vem com motor que não é um motor em V, né, um motor que tem aí uma cavalaria que chega a 28, 27.8, quase 28 cavalos de potência, e essa vai entregar um tanto quanto mais, né. Esse motor provavelmente será o motor da K29, que seria a Lifan K29 250, porque a Lifan K19, ela tem o motor 150, não sei qual é a adaptação desses motores que a Shinerai irá fazer aqui no Brasil, essas motos estão homologadas, essas motos irão desembarcar em breve aqui, vão passar pelo processo de montagem e diretamente já vão também para o lançamento e venda, né. Eu sei porque eu vou receber uma dessas motores, e eu também estou extremamente ansioso para receber essa motora e poder contar pra vocês o que que é realmente essas motos da Lifan, que é uma marca chinesa que tem parceria com a Shinerai. Concomitantemente com a chegada dessas motos, a Shinerai planeja para o ano de 2025 a chegada de uma moto da SWM. Essa sim já entra aqui no universo brasileiro para competir nas altas cilindradas, né, cara. Eu estou falando da SWM Stormbreaker, na Stormbreaker, que é uma moto que tem a motorização em V, é uma moto que tem um motor que foi baseado no motor Evolution da Harley Davidson, um motor que saiu de linha, que equipava aí as Iron 883, Sportster, né. Esse motor foi então feito aí pela Shinerai, né, equipou a SWM, que é uma marca que pertence à Shinerai, mas é um motor que está cheio de tecnologia embarcada, um motor bem atual, um motor que se adequa às normas de emissões de poluentes, não só aqui no Brasil, mas também lá na Europa, né. Lembrando que a SWM é uma marca italiana, de tradição na Europa, né, e a Shinerai tem intenção de trazer essa marca aqui para o Brasil e manter o nome SWM. Então, provavelmente, aquelas concessionárias premium da Shinerai que estão sendo abertas vão trabalhar também com a SWM, enquanto SWM, né, não vão ser assinadas pela Shinerai, mas serão montadas aqui no Brasil. Então, Stormbreaker 1200, essa moto linda, maravilhosa, custom, clássico, tradicional, que vai competir diretamente com as motos da Harley Davidson e possivelmente num preço muito melhor, né, porque se nós fizermos uma conversão direta do preço dessa moto em euro para o real, ela ficaria aí na casa dos 60 mil reais, tendo em vista que ela custa 9.990 euros lá fora, né, 60 e poucos mil reais, vamos colocar assim, já bate direto com a moto custom que nós temos aqui no Brasil, que a gente não lembra muito dela, até porque a Triumph não mantém, né, um volume alto dessas motos nas concessionárias, que seria a Triumph Speedmaster, né, cara, moto que eu, inclusive, tive a oportunidade de ver, né, sentar na moto, fazer um chamego ali, lá no Festival de Interlagos, né, Festival Interlagos, que eu participei no meio do ano, né, moto linda, que aqui no Brasil custa 65, 66, acho que até 67 mil reais lá no site da Triumph, né, a Shinerai também tem uma parceria aí, está estudando, né, cara, a vinda de motos, como, por exemplo, as motos da QJ Motors, as SRV 300 e 350 cilindradas, parece que essa negociação está bem avançada, né, o que está pesando um pouquinho é o preço, mas em algum momento essas motos vêm aqui para o Brasil, né, provavelmente no ano que vem, inaugura uma fase interessante, que seria a entrada da QJ Motors por intermédio da Shinerai aqui no Brasil, o que abre um leque de oportunidades para muitas motos, custam principalmente, tá, porque nós temos aí diversas motos produzidas pela QJ Motors, que é dona da Kiwi, dona da Benelli, tem parceria com a Benda, e uma marca que teria muita possibilidade aqui no Brasil, se tiver entrada por meio da Shinerai. Então vamos aguardar, estão falando mês que vem, mês de novembro, e eu estou esperando minha moto aqui em casa. E você, o que você acha dessa história toda? Chegou até aqui? Escreve aí, Shinerai, cadê a moto do americano? Para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Uma semana abençoada, hoje é quarta-feira, meia zuca da semana aí, meu filho. Então, uma semana abençoada, vamos romper em fé, muita energia para você, um abraço, e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números do sorteio da mocinha varejeira, e você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama, e o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é um Harley Davidson, Street Glide, ano de 2015, moto que está comigo há alguns anos, e a moto do canal, nós fizemos a moto excursão, Atacama, fizemos várias viagens aqui pelo Brasil, e o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar um rolezão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho. Escapamento Vancey Reins, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua, participa com a gente aí, apoia o canal, e dá aquela moral, beleza? Bora!